Música Ah, olha aí ele, ó. Eu já ia dizer, capricha nessa música, Ricardinho. Uhul! Olha só o som que a gente começa, né, Márcia? Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som, que hoje é feriado! Além de ser sexta-feira, é feriado. Feriado, né, Márcia? Me deu boa tarde pra você, Márcia, que coisa. Você não é boa tarde, Walter? Bom dia ainda! Bom dia! Eu quero até ter esse foco, fechar logo esse dia, tô tão boa, né? Bom dia, Márcia Lamar, bom dia você de casa, você que está acompanhando o programa da Comunidade, ou agora, aqui pela sua TV em Tempo SBT, Manaus, a todos, de todas as zonas aqui da capital, do interior também, né, Márcia? Claro, da região metropolitana, presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, o pessoal de Parintins, alô, Parintins! Pessoal de Tefé, alô, Tefé! Todo mundo que tá ligado no programa da Comunidade. Quari, alô, Quari! Alô, olha quem tá falando aqui, é a Márcia e o Walter, começando mais o programa da Comunidade, show de bola, hoje com muita coisa legal! Muita coisa legal, eu queria aproveitar também logo esse iniciozinho, pra mandar um bom dia especial a quem, a quem está de folga hoje, relaxando na sua house. Na sua houseidência, hoje quem tá lá na minha casa, quem tá lá na minha casa? A minha sogra, Dona Teca, beijo Dona Teca, as minhas duas cunhadas, a Nidinha e a Verinha, que estão aí em casa, já fizeram arroz, já fizeram farofa, vou só esperar, capricha essa farofa, hein, Verinha? E também já deve ter chegado por lá, Petrúcio, Inácio e Ilana, um grande beijo, meu marido também já deve estar em casa, por favor, espero que esteja, né? Meu pai, daqui a pouco eu passo aí pra pegar o senhor. A gente corta rapidinho, ontem no final eu mandei um alô pro Márcio e pro Márcio, que é o Márcio é o pai e o Márcio é o filho, né? Lá do Japinha, agora no início, ontem, eles me cobraram porque não assistiram, não deu tempo de ver porque tinha que ir pra aula. Márcio e Márcio do Japinha, e a família também deles que estão acompanhando aqui o Agora, um bom dia pra vocês, aquele abraço super especial pra vocês. Eu quero aproveitar nessa sexta-feira e mandar um beijo, Peixinho, Coração Explode, pra Neidinha, que tá fazendo aniversário domingo! Vamos pro dia, hein, Ricardinho! Ah, que saudade que eu tava! Ele não explode mais nada, esse menino. Olha, eu vou te falar, não sei o que que tá acontecendo com esse menino. Eita! Já apertando aqui a dinamite. De liga, Ricardinho, pelo amor de Deus! Valter, uma das coisas legais que vai acontecer hoje no programa, show de bola, vai ter o Agora Vai! Auxiliadora Caixa tá ali bonita, velha. Quer ver mudar o clima, o ritmo? Olha só, música romântica no ar. Atenção! Agora vai! Olha só! Isso! Que coisa boa, né? O que que é o nosso quadro Agora Vai, Marçalas Mar? O que que é o nosso quadro Agora Vai? A gente passou a semana toda mostrando pra você a Auxiliadora Castro. A Auxiliadora Castro mandou uma foto dela dizendo Eu preciso do amor da minha vida. Eu quero o meu par. Eu quero a minha cara metade que eu ainda não encontrei. O outro lado da laranja, né? O outro lado, a outra banda da laranja, a outra banda da laranja, a banda da maçã. Olha aí, olha aí, ó. Ela esteve no programa na segunda-feira, você tá acompanhando imagens aí do lançamento dela. Toda vestida com roupas lá do Espaço Modas. Arrumada toda linda no Dona Bonita, lá com o Rico. Fran, um grande beijo lá do Espaço Modas. E a Auxiliadora hoje também tá linda aqui, toda arrumada. Já esperando pelos pretendentes dela que estão aqui também. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos ver como é que foi essa arrumação da Auxiliadora. A gente vai trazer pra você como é que foi a escolha do look dela lá no Espaço Modas. Você que tá aí do outro lado e quer saber onde é que tem um lugar que tem roupas super legais. Primeiro é o salão. A Inês tá me corrigindo aqui que primeiro é o salão. Ela vai primeiro lá se arrumar com o Rico e depois ela vai lá no Espaço Modas. Vamos ver então? Então, peraí. Pra segurar em quem? Pra segurar aqui no Valter. Aqui. Vamos bater aqui. Segura aqui. Pra não cair. Olha só, Márcio. Eu queria lembrar também que o nosso diretor Ivan Nascimento hoje... Tá em casa. Está de roupão, né? É. Qual a cor do roupão dele? A cor do roupão é um roupão listrado. Ih, rapaz. Sabe por que eu digo que é um roupão listrado? Porque ele odeia listra. Aí como ele não tá aqui hoje pra gritar no meu ouvido, você está com um roupão listrado. Tenho certeza absoluta disso. Ele tá de folga hoje em casa, deve estar numa tensão. E aí tá lá hoje, nessa semana aí, semana de estreia, semana em que tudo mudou no programa da comunidade. E ele tá aí em casa. Um grande beijo, Ivan. Grande beijo pra Marina, que também deve estar assistindo. A gente tá de folga em casa. E pra Pathy, Patrícia, um grande beijo. Beijão também pra dona Sheila Loureira, minha esposa, minha filha, Maria. Pra Áurea Maria. Pra Maria, pro Vinícius, que tá assistindo aí. Um beijo, meninas. Quando eu falo o nome dele, ele se esconde. Peça um ovo de chocolate do papai, viu? Foi dado ontem, Márcio. Já foi dado. Já foi dado ontem. Não trouxe nenhum pra gente, né? A gente também não trouxe nada pra ti, né? Não se preocupa não, tudo vai chegar no seu momento. Vai chegar no seu tempo. Vamos embora ver o Dona Bonita e vamos embora ver como é que foi a arrumação da auxiliadora Castro. Solta aí. Hoje, no quadro, a gente tá fazendo o tratamento de cabelo e maquiagem da auxiliadora. E vamos fazer uma produção belíssima pra deixar ela mais bonita e agora vai. Leitura Tchau Amém. 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 Alô, eu. Tu tá me ligando. Doce Torta! Ganhou o prefeito! É isso. Eu vou passar dedo no bolo. Eu achei que eu ia ser o telespectador. Você tava me ligando. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas isso era muito o que era pra dizer, né Volta? Eu está concluindo deixa de falar. Essa é a dica, pessoal. Você que tá em casa, essa é a dica. Assim que ligar, você... Olha aí quem tá aí! Quem tá aí? Olha de listrado! Esqüente! Olha só! Alistra, olha aí Alistra você acertou olha Ivan Ivan Nascimento é Patrícia Teixeira Patrícia tá sem escova Patrícia como é que tu me entra sem escova mana pelo amor de Deus todo mundo aí de só curtindo a folga né daqui a pouco daqui a pouco eu vou pra lá tá minha gente daqui a pouco eu vou pra casa também curtir o Josemar é o nosso antenado, Josemar é o nosso Organizer Media Organizer Media pra quem não entende pra quem não manja disso é o que? aí o Eduardo Asfora diz pra mim o que? só porque ele morou um período lá na Inglaterra e sabe tudo de inglês britânico meu inglês é americano presta atenção, Organizer Media pois é, você de casa pode participar que é o organizador de mídias sociais pode participar do nosso WhatsApp o Josemar está aí pra atendê-lo pode ligar aí pro 99999153 7959 esse é o número e você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade tem muitas outras coisas tem muita informação muitas notícias e claro claro que tem música a gente tem o Alain de Jorge hoje o agora desta sexta-feira você que tá aí do outro lado desta sexta-feira santa já começou diz que pensa tanto em mim que tá querendo me ver diz que tá me lembrando bastante acredito em você tô sabendo de tudo tô lendo seus recados e as fotos que você curtiu tô querendo você e aí o que é que a gente vai fazer diz aí se você quer e eu também tô querendo você tanto sorriso por aí você querendo o meu tantos olhares me olhando e eu querendo o seu eu não duvido não que não foi por acaso se o amor bateu em nossa porta que sorte a nossa ai, 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 ai diz que pensa tanto em mim que tá querendo me ver diz que tá me lembrando bastante acredito em você tô sabendo de tudo tô lendo seus recados e as fotos que você curtiu tô querendo você e aí o que é que a gente vai fazer diz aí se você quer e eu também tô querendo você tanto sorriso por aí você querendo o meu tantos olhares me olhando e eu querendo o seu eu não duvido não que não foi por acaso se o amor bateu em nossa porta que sorte a nossa tanto sorriso por aí você querendo o meu tantos olhares me olhando e eu querendo o seu eu não duvido não que não foi por acaso se o amor bateu em nossa porta que sorte a nossa ai, ai, ai e eu também Tchau, tchau Tchau, tchau